Fala galera, começando mais um vídeo aqui, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o vídeo do Peugeot 207 hatch, ano 2010, como vocês podem ver aqui atrás vamos dar uma olhadinha no carro agora né, pode vir aqui comigo vamos comigo aqui galera, mostrando então o Peugeot 207 eu particularmente gosto mais da frente desse carro acho muito bonito bom galera, esse Peugeot aqui, ele é ano 2010, modelo XRS é o modelo mais completo da versão né ele tem 82 cavalos de potência, 12 kg de torque aqui ó, uma coisa bacana que eu vi nesse carro é a soleira da porta, tanto do motorista quanto do passageiro né que ela é cromada, acho que bem bacana aqui é a porta do carro de plástico né e aqui é um tipo de tecido no lugar do alto-falante aqui do som vamos entrar aqui agora, o banco dele dessa versão é de pano né uma das coisas aí esse não tem airbag né, aqui é o lugar do airbag em outras versões do carro a saída do ar condicionado, da saída de ventilação do carro né tem esse detalhe aqui, que é imitação de cromado né, como se fosse cromado aqui nós temos um mini computador de bordo né, eu vou ligar a chave aqui ele mostra o sensor de porta aberta né, porta dianteira direita aberta ele tem um relógio né, para marcar as horas tem a data e tem também um marcador de temperatura né, externa do carro aqui é a saída de ar também, do meio do carro né o lugar do rádio os botãozinho do ar condicionado ar quente, ar frio bem bacana aí o console uma coisa bacana desse carro é o retrovisor elétrico né, nessa versão ele já apresenta estou mostrando aqui para vocês, quer ver vamos fechar a porta aqui aí pelo botãozinho aqui eu consigo controlar ele bem bacana, bem útil né vamos desligar aqui, aqui no caso eu mexo no retrovisor direito né e aqui eu mexo no esquerdo aqui seria para desligar né, o comando dele uma tomadinha 12 volts né agora vamos mostrar o painel ali para vocês, que eu acho bem bacana esse painel vamos mostrar agora o interior dele a parte da motorista aqui aqui a porta né, a soleira novamente cromada aqui galera, nós temos um botão de acionamento de travamento dos vidros traseiros né acho que é mais para a criança não ficar mexendo né a saída de ar também condicionado né aqui nós temos o painel dele esse está com 106.000 km rodado dá uma focada aqui no painel dele o volante original, esse volante ele está revestido em couro tá o farol de mídia, o acionamento dos faróis aqui bem bacana aí para vocês um carro bem bonito por dentro né aqui é o acendimento da luz interna dá uma focada aqui vamos dar uma partida nele agora apagou a luz da injeção vou mostrar para vocês agora o motor né vamos abrir aqui em baixo vamos dar uma olhadinha no motor dele agora aí pessoal, esse é o motor do 207 aí em funcionamento aqui é o lugar da bateria né que vem uma capa protetora um lugar escondidinho ali ao nível do óleo de freio né aqui é o reservatório de gasolina da partida fria reservatório de água do lutador de parabrisa motor reservatório de água dele bem bacana aí para vocês vamos fechar aqui mostrando esse carro por fora para vocês ele vem com a maçaneta cromada né a tampa do tanque de combustível cromado também bem bacana retrovisor com detalhe cromado a luz lateral da seta né uma das coisas que eu acho bem bacana nesse carro é a frente dele eu acho bem bonita essa frente desse carro que eu acho bem bacana que eu acho bem bacana